Bem-vindos ao canal Gui Cardoso Barista. No vídeo de hoje eu vou trazer um cafezinho que você já deve ter visto aí na gôndola do supermercado. E você fica na dúvida se é um cafezinho de qualidade, se é um cafezinho saboroso. Então estou aqui para mostrar para vocês o café moído da LOR. Esse aqui é a Mojiana. Está dizendo na embalagem que ele é balanceado, adocicado, com uma intensidade 7. Essa intensidade deve ter uma relação direta com a torra, acredito eu. Esse aqui é o Mojiana, notas de caramelo. O método que a gente vai utilizar é filtrado. Então não sai daí. Vamos falar um pouquinho sobre a embalagem da LOR. É uma embalagem bonita. Ela é valvulada, então ela vai tirar o oxigênio aqui de dentro. Então isso é muito bom, tá? O oxigênio oxida o seu cafezinho. Então isso aqui vai conservar muito. Aqui do lado a gente tem o selinho da ABIC de café gourmet. Essa classificação desse café da Mojiana. E tem também o QR Code aqui para você conhecer a região que é plantado. Esse cafezinho é muito bacana. Uma coisa que me chamou bastante a atenção desse café é que aqui embaixo ele tem um lote. Então aqui todos os cafés vêm com lote. Está até de ponta cabeça aqui. Esse lote que é 27 de 5 de 2022. Então a validade desse café embalado é normalmente um ano. Então significa que ele foi processado, foi torrado e moído. Dia 27 de 5 de 2021 há um mês e pouquinho atrás. Isso é bem bacana. Porque normalmente no mercado você vai encontrar um cafezinho aí que já faz oito meses, dez meses, um ano. Praticamente que ele foi torrado e embalado. Então mesmo que tenha válvula, já é um café que já faz tempo que está ali. Embalado e guardado. Não está tão fresquinho esse café. Já no caso esse aqui está bem fresquinho. Ele vem com essa presilinha aqui, que facilita você fechar a embalagem. A embalagem abre fácil. Então você puxou aqui, ela abre. Bem fácil, legal. Bem bacana o cheirinho. E para você fechar é só dobrar aqui. Prender. Então vamos lá para o preparo. Então o filtro que eu vou utilizar aqui para fazer essa extração é esse da Melita. Ele é bem interessante. Tem esses micro furos aqui. E é bem legal de você trabalhar com ele com o suporte V60. Então para isso eu vou fazer essa dobrinha aqui. Vou deixar ele em formato de cone. E vamos colocar aqui no nosso porta-filtro V60. Empurra ele legalzinho. E vamos escaldar. Não esqueça sempre de escaldar o filtro. Então a gente vai lá. Vai escaldar. Escaldar. Escaldar o filtro. Vamos descartar essa água. E colocar o nosso cafezinho. Então a gente já escaldou o filtro aqui. Então para você fazer sempre uma boa receita. E conseguir replicar. É muito interessante você ter a balancinha. Para você saber a proporção. Aqui eu vou usar 10 para 1. Vamos abrir a embalagem do nosso cafezinho. E vou colocar aqui. O nosso café. Então o que eu vou fazer. Eu vou colocar 30 gramas. De café. Para 320 gramas. Até passou ali deu 32. Então vamos ajustar a receita então. Então eu vou passar. 10 para 1. Dá 32 gramas de café. 320 gramas de água. Então eu vou passar 340. Porque o café vai reter um pouquinho dessa água. Então vamos reter. Vamos parar ali. Ó. Uma dica bem bacana. Levei a chaleira lá no fogo. E deixei a água ferver. Agui. Mas a água não pode ferver. Por que não pode ferver? Porque a água perde o oxigênio. Então essa daqui. Ferveu. Passou um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou mexer ela. Isso vai oxigenar a nossa água. Fechou. Beleza. Então ela já recuperou parte do oxigênio. Então já está top para a gente fazer o nosso cafezinho. Tá. Então vamos lá. Primeiro. Para a infusão. Né. Então coloca. Cobriu o café. Nossa. Vai deixar aqui uns 30 segundinhos. A gente já está terminando de passar esse cafezinho aqui. Olha a cor que está. Tá. Bem marronzinho. Chocolate. Está uma torra recente. Olha que bacana. Se fosse torra velha ficaria branco. Se você já está gostando aí desse vídeo. Já deixa o like aqui. E agora vamos lá degustar. Então vamos lá. Vamos degustar desse cafezinho. Domingão. Final de tarde. Bem cheiroso. Realmente o sabor bem equilibrado. Pouquíssimo amargor. Acidez e o sabor. Acidez e o amargor ali tem realmente um bom equilíbrio. Notas sensoriais. A embalagem fala caramelo. Vamos ver. Bom, senti um pouco de caramelo realmente. A gente já fica suscetível a isso. Já está na embalagem. Então você já fica com aquilo na mente. Se você está degustando um cafezinho, você olha na embalagem. Fica suscetível a ver aquela nota sensorial. Também senti malte. Um pouquinho de malte. Então para mim, com essa degustação, malte e caramelo. Cafezinho bem equilibrado. Gostei. Aproveitam. Se você está em dúvida aí, se esse cafezinho da Lore é uma boa escolha, aí na gôndola do mercado, para mim, minha humilde opinião é que sim, é uma boa escolha. Um cafezinho, um corpo médio, um cafezinho equilibrado, amargor e acidez, notas de malte e notas de caramelo. Se você gostou desse vídeo aí, não esquece de se inscrever aqui no canal para você estar recebendo mais vídeos e até o próximo vídeo.